Você já sabe como utilizar o Calendagro? É muito simples! Entre no aplicativo colocando seu número de telefone. Isso é importante caso você troque de aparelho celular, podendo assim recuperar suas anotações feitas no Calendagro. Para selecionar o idioma de sua preferência, clique nesta caixa e escolha Português, Espanhol ou Inglês. Agora, selecione o ano. Depois, selecione o mês. Então, procure o dia desejado. Em cada dia, haverá o desenho de um tipo de cultivo. Se o dia indicar raízes, quer dizer que é o melhor dia para se plantar cultivos cujo objetivo é desenvolver raízes e tudo o que dá embaixo da terra, como batatas, beterraba, cenoura ou cebola. Se indicar folhas ou caules, quer dizer que se deve plantar tudo o que se objetiva a desenvolver as folhas e caules, como alface, couve, rúcula, erva mate, árvores madeireiras. Se indicar frutos e sementes, deve-se plantar cultivos como milho, feijão, soja, tomate, laranja, banana, maçã. E se indicar flores, melhor, deve-se plantar girassol, rosas, flores diversas de jardinagem, couve-flor, brócolis. Você ainda pode anotar no calendário o que fez em cada dia, para não se esquecer. Por exemplo, no dia 2 de setembro de 2019, você plantou 5 hectares de milho ou aplicou um óleo NIM para controlar os insetos da sua horta. Ao final de cada mês, você pode gerar um relatório com todas as suas anotações. Esse relatório pode servir de anotações do caderno de campo para o seu certificado de produtor orgânico. Basta conversar previamente com sua certificadora. No calendário, também temos um link onde você encontra cursos e oficinas em agricultura orgânica. Encontra consultoria em agricultura orgânica. O calendário é gratuito, pois o objetivo é colaborar com os agricultores orgânicos, agroecológicos e biodinâmicos. Por sabermos de inúmeras dificuldades, o calendário conta com patrocinadores e apoiadores. O apoio também pode ser realizado através de financiamentos coletivos da web. Ou, se desejar o logotipo da sua empresa, visualizada pelos usuários do calendário, entre em contato para parcerias e patrocínios. Visite este link e saiba como ser um apoiador do aplicativo e incentive agricultores de menor porte a praticar uma agricultura saudável e sustentável. Use, compartilhe o calendário e promova uma agricultura que traz saúde para o homem e para o planeta.